Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá querido, quanta alegria imensa, grande satisfação e mais uma vez estarmos juntos aqui com o devocional Palavra de Deus. Eu sou Júlio Falcão e quero ir com você nas Sagradas Escrituras, lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz assim. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha destra poderosa. Queridos, segundo a sociedade bíblica brasileira, esse foi o versículo mais compartilhado nos últimos anos. Essas são palavras poderosas de encorajamento de Deus para o seu povo. Aliás, além desta frase de promessa, a Bíblia traz várias outras que ajudam você a vencer todo e qualquer obstáculo de sua vida, seja qual for o problema. Ela tem a solução simplesmente porque é o manual de Deus para uma vida de sucesso, tanto aqui na Terra como na vida eterna também. Se a fé estiver comprometida por causa dos entraves do dia a dia, ela mostra que podemos pedir que Jesus aumente-a. O exemplo disso foi um pai que necessitava de uma libertação na vida do seu filho, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 23 e 24. E disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Sabe, querido, às vezes a luta é tão grande que mesmo crendo em Jesus precisamos que ele aumente, ou seja, alimente ainda mais a nossa fé. E quando declaramos isso com sinceridade, ele entra com providência. Se é perdão que você precisa liberar sobre a vida de alguém, ela mostra Pedro tendo esta mesma dúvida e dificuldade, e Jesus lhe mostrando a importância do perdão e até quantas vezes ele deveria ser liberado. O Evangelho de Mateus 18, versículos 21 e 22, nos mostra isso. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Se é de cura, meu querido, que você necessita, lembre-se de um paralítico que estava em frente ao tanque de Bethesda há trinta e oito anos sofrendo, até que um dia, Jesus, o rio de águas vivas, o pão vivo que desceu do céu, o médico dos médicos, foi até lá e o colocou de pé. Nesta mesma Bíblia, você verá Davi no Salmo 37, versículo 23 ao 25, declarando com toda a sua experiência e espiritualidade que nunca viu Deus deixar aqueles que são justos caídos ou passarem necessidades. Assim ele disse, Tem promessas de Deus para mim e para você. Ou quem sabe você esteja tão perdido que não encontre nenhum caminho em sua vida. Então, meu querido, a Bíblia vai te lembrar do que disse Jesus em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E esse livro é tão completo que além de mostrar o caminho, ele também é a luz que nos guia e a prova disso está no maior salmo contido nela, o Salmo 119, no seu versículo 105, que diz assim Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não ande mais na escuridão deste mundo, meu querido. Não pegue atalhos. Você é tão importante para Deus que ele fez o manual da sua vida e te presenteou. A Bíblia é este manual. Leia e terás direcionamento, livramentos, provisões, curas e, sobretudo, salvação para a sua alma. Vamos orar juntos? Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Tu és um Deus tão maravilhoso, Pai, que além de nos criar, além de criar tudo o que existe no céu e na terra, no mar e debaixo da terra, o Senhor fez o manual da vida, que é a Bíblia Sagrada. Nela nós encontramos direcionamento para as coisas mais simples, as mais complexas do nosso caminhar nessa terra. Nela nós encontramos, Pai amado, o único caminho que leva a Ti, que é o Teu Filho Jesus. Nela nós alimentamos a nossa fé. Muitas pessoas, nesse exato momento, Pai, estão à procura de um milagre, de uma cura, libertação, provisão, portas abertas. E eu tenho certeza, Pai, que alimentando da palavra, encontrará do Senhor a resposta, Pai. Vá ao encontro destas vidas. Derrame, ó Deus querido, as Tuas bênçãos e promessas sobre essa vida, sobre essa casa, essa família, esses negócios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu vou encerrando por aqui, não deixe a sua Bíblia meramente de enfeite dentro da sua casa. Leia a sua Bíblia e você encontrará resposta para aquilo que necessita. Se o Eterno permitiu, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.